Olá, bem-vindo ao programa de televisão mais inclusivo do país. Como sempre, trazemos histórias bastante interessantes de pessoas com deficiência. Conheça nesta semana a avaliação que associações de pessoas com deficiência fazem das condições para o retorno às aulas. Veja também a criatividade de um pai de uma criança com deficiência para garantir que seu filho continue as sessões de fisioterapia em casa usando recursos locais. Não saia daí! Uma das medidas de prevenção da Covid-19 foi o encerramento das instituições de ensino e a introdução de um modelo baseado na televisão, rádio e nas tecnologias de informação e comunicação. Na última comunicação à nação, o Presidente da República anunciou a necessidade do regresso às aulas, mas observando todas as medidas de prevenção da pandemia da Covid-19. Veja o que pais e encarregados de educação de alunos com deficiência, bem como associações que lutam pelos direitos desta camada social, pensam das condições de regresso às aulas. Associações de pessoas com deficiência e famílias com pessoas com deficiência estão preocupadas com o regresso às aulas. Elas receiam que as escolas não estejam preparadas para receber alunos, sobretudo com deficiência. A relação às crianças, por exemplo, no ensino primário, que posteriormente poderão também vir a receber as aulas, a situação dessas vai ser muito mais complicada. Por quê? Porque as crianças dificilmente podem ter a noção do perigo real, da questão do confinamento. Portanto, elas, durante o intervalo, poderão ter contatos umas com as outras. Para além de que podem tirar as máscaras, a maior parte das escolas não têm condições de higiene, não têm água e correm duplamente o perigo. Para além de que há aquelas crianças que não têm transporte. O transporte público será também outra via onde, infelizmente, essas crianças poderão ser contaminadas. Até que ponto as crianças, os professores e os trabalhadores das escolas estarão preparados para levar a cabo as condições que se exigem que sejam cumpridas. É preciso que as escolas tenham orçamento para garantir que tenham água, sabão e gel para poder ter material para a higienização das escolas, higienização das crianças e o controle, talvez, da temperatura das crianças. Quem estará lá também para chamar a atenção, aquelas todas as crianças, em que numa sala só tem 50 a 60 alunos. O acesso ao transporte para esta camada social é a principal preocupação. Em relação às crianças com deficiência, elas normalmente precisam de ajuda de alguém para, se for com deficiência física, para poder entrar num transporte público. E ela está sujeita a outra pessoa que lhe pode ajudar, ou pode ser alguém da família, ou pode ser alguém que não é da família, correndo o risco dela poder ser contaminada. O outro problema apresentado pelos pais e encarregados de educação de alunos com deficiência é o contato entre os alunos dentro e fora do recinto escolar. O meu filho precisa do apoio dos amigos. Ele necessita muito de ajuda. Eu não sei se os amigos que tiveram, iam transmitir a doença, ou o próprio ele terá doença. Eu não me sinto bem. Me sinto muito mal. Em Moçambique, as aulas foram interrompidas em março devido ao novo coronavírus. Ainda sobre deficiência. Famílias com crianças com deficiência receberam produtos alimentares de higiene oferecidos pela TV Surdo em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos. O objetivo é ajudar estas famílias na prevenção e combate ao coronavírus, que assola o mundo e o país em particular. A TV Surdo, em parceria com a cooperativa Luana Semeia Sorrisos, distribuiu alimentos e produtos de higiene a famílias com crianças com deficiência. Uma das crianças recebeu cadeira de rodas. Agradecer muito, porque nesse momento também está difícil. Sinto muito, como é que posso dizer, emocionado. Praticamente fico sem palavras. É todo o agradecimento. E acha que a cadeira vai ajudar muito? Vai ajudar bastante e vamos tentar também adaptar a ele as condições da carinha. Felizmina Banzi, diretora executiva da TV Surdo, diz que com estes produtos pretendem apoiar as famílias de crianças na melhoria da dieta e na prevenção da Covid-19. Bom, para a TV Surdo e a Luana Semeia Sorrisos, isto significa que para essas crianças com deficiência, nós estamos aqui hoje e com o pouco que nós conseguimos ter, ajudamos essas crianças e também, principalmente, na prevenção da Covid-19. Temos aqui os alimentos e temos aqui uma cadeira de roda que oferecemos à criança Mário, que é para a sua deslocação, sabendo que ela também tem uma deficiência, que é para a sua locomoção e sabemos que vai ajudar muito a partir de hoje. E também é uma forma dela também estar envolvida com outras crianças. Estamos nesta atividade entre a cooperativa Luana Semeia Sorrisos e a TV Surdo. Então, fez-se a distribuição de algum apoio a nível de algumas famílias. O menino Nelton é um dos beneficiários. Ele foi abandonado pelo pai quando tinha seis meses. Pai, não sei. Abandonou? Sim, abandonou. Há quantos anos? Já quase desde que nasceu eu só tinha seis meses. Sim. Onde estás? Estás a ver com? Com a minha cunhada. Sim. Então, te acolheram essa cunhada depois do marido ter abandonado? Sim. Sim, desde naquele momento estou com ela. Rogério Macuacua, jovem escritor, vizinho do menino Nelton, ficou sensibilizado com a situação e escreveu uma carta a pedir ajuda para o PTIS. A motivação vem da maneira dela, de ser uma pessoa muito aberta. Então, no percurso do tempo vi que as coisas não eram aquelas que eu imaginava. Chegando um dia eu entrei na casa dela eu descobri que ela tinha uma criança e aí eu não sabia de quem era a criança eu perguntei disseram que era dela eu fiquei espantado e chegou um momento onde eu me senti que poderia fazer alguma coisa a qual eu sou escritor reclamo e cada coisa que eu tenho visto tenho escrito. Então, quando escrevo tentei fazer de tudo de uma maneira onde as pessoas pudessem ver. fui ter com o Faife e lhe expliquei a situação e ele disse que ia abrir um novo programa na Miramar ele convidou-me para que eu fosse lá lhe explicar tudo melhor lhe expliquei e quando começou o programa lá fui chamado para que eu pudesse já encaminhar a ela para poder explicar o que estava a acontecer e de um tempo para o outro tentaram de todas as maneiras mas não conseguiram apoio nem nada não conseguiram. O jovem escritório apela a sociedade a respeitar os direitos das crianças com deficiência. O que eu vou dizer a vizinhos irmãos como o mundo inteiro não vê uma criança deficiente em como que não fosse alguém é uma pessoa normal se a pessoa não fala não é que não quer nasceu assim temos que dar o apoio de todas as maneiras não importa o apoio que a gente dá o importante é estarmos presente para a pessoa a pessoa no fundo irá sentir o nosso calor de qualquer jeito é esse o conselho que eu deixo para vizinhos vizinhos e todos vamos a uma breve pausa voltamos num piscar de olhos em situações de crise os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar as mulheres com deficiência são ainda mais afetadas se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência procure um posto policial centro de saúde ação social e paz e ainda poderá ligar para o número 1458 a lei contra a violência continua em vigor durante a resposta a covid-19 até o momento não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas a covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho as mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos as unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal atenção ao parto e consulta pós-parto mulher grávida tenha o seu filho na maternidade jovem o covid-19 pode atingi-los este vírus afeta a todos independentemente da idade da localização das condições de vida ou de outros fatores o teu comportamento pode custar a tua vida dos teus amigos e familiares não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes se estás bem ou não de saúde cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde hoje mais do que nunca devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança isto é sério pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV Surdo clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera? baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo A peça que será exibida mostra como famílias de crianças com deficiência podem com recursos locais improvisar aparelhos para fisioterapia durante a pandemia da Covid-19 Durante o período de emergência diversos serviços foram interrompidos destes serviços faz parte a fisioterapia para habilitar pessoas com deficiência Mário Rogério menino de 5 anos faz parte das estatísticas de crianças com deficiência que interromperam a fisioterapia em hospitais da capital moçambicana Para garantir que o menor continue as sessões na sua casa o seu pai adaptou algum equipamento que facilite os exercícios quando fui para lá para o hospital fui assistir aquele treinamento de pessoas adultas com problema de poste então vi isto lá então quando às vezes ela ia lá para a fisioterapia eu perguntava mas como é que se faz essa fisioterapia lá além da própria ginástica então quando ela também me explicou isto então eu não posso fazer uma coisa movimentável tem que fazer uma coisa fixa em que ele mesmo sem o próprio coiso ele quando chega ali pega ali ele tenta levantar sem os próprios essas talas então a partir daí mesmo ele já com o sapato já dá algumas voltas então foi esta parte fixa que porque mesmo dentro da cadeira ele sem sem próprias talas ele consegue subir no sofá senta ele desce no sofá então praticamente é quando surgiu isto Cristóvão Mário pai do menino Mário revela que o seu filho nasceu com deficiência mas esta piorou devido a uma má fisioterapia a deficiência deste menino é de nascença então quase teve o nascimento com pernas cruzadas teve que ter muita operação para tentar esticar os membros só que os membros deles estão um pouco atrofiados só com a ajuda dos sapatos está lá é que ele consegue ficar um pouco de pé mas também é um pouco difícil para ele então o que ele usa já é andar quase de nádegas com apoio do curso e as mãos também tiveram dificuldades por causa da fisioterapia uma vez que fizeram fisioterapia fizeram muito mal então não teve que ter gesso então já não é fácil para ele poder dobrar dobra mas não assim 100% as duas mãos assim então não chegam a passar muito desta medida dele Benilde Morana diretora executiva da cooperativa Luan Semeia Sorrisos enaltece a iniciativa do senhor Cristóvão Eu acho que nesta altura em que os centros de saúde não estão abertos para receber as nossas crianças é importante que elas continuem a trabalhar a partir de casa então sugiro até aos outros pais que tenham crianças com deficiência que também sejam criativos igual a este pai que construiu aquelas barras de treinamento para o próprio filho e ele acaba fazendo a fisioterapia mesmo a partir de casa então o que acontece é que muitos dos pais infelizmente estão relaxados à espera que esta situação passe para voltar a levar os filhos à fisioterapia mas depois nós temos que estar cientes que enquanto a criança não tiver fisioterapia vai ser muito prejudicial para ela porque corre o risco de perder as várias aquisições então temos este exemplo que eu acho que tem que ser replicado a nível dos vários pais Penilde apela pais de crianças com deficiência a seguir o exemplo do senhor Cristóvão chama uma atenção a entrega deste pai eu trabalho com pais de crianças com deficiência e eu sempre deixo claro que muitas vezes os homens em especial têm a tendência de abandonar uma criança e hoje eu saio desta casa muito feliz porque vejo que este pai luta juntamente com a mãe da criança que não é muitas vezes que nós temos a oportunidade de ver isto mas é assim que as famílias têm que ser unidas e em conjunto lutarem para o bem-estar da criança com deficiência então saio daqui muito feliz muito impressionada porque eu acho que é este tipo de homem que nós precisamos para usar como exemplo para a nossa sociedade então ser pai ser homem é também olhar para a mãe é olhar para a criança e dar o apoio necessário então está de parabéns e só temos a agradecer à TV Surdo por incluírem-nos neste programa em que foi um aprendizado foi uma riqueza para todos nós Deus não faz todos iguais então para que abandonar um se Deus tem a missão dele de fazer aquilo que ele quer para com todos então é só estar perto porque o futuro dele eu não consigo determinar o futuro dele ele está nas mãos de Deus o que ele vai dar amanhã eu não sei o que é então eu posso não ter aquilo que eu quero para lhe dar mas ele um dia virá dar então é só ajudar Deus vai fazer o melhor para ele pais de crianças com deficiência apelam ao cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 sobretudo para esta camada social tentamos ensinar o máximo dele com a televisão e tudo o que é necessário para fazer para não ter problemas com o corona então o próprio médico ele também optou em marcar algumas datas para ele mas sempre agora ele não vai com frequência eram duas vezes por dia terça terça e quinta mas agora só talvez uma vez por mês é que o médico precisa dele para ir lá ver alguma coisa mas assim por isso ele só está em casa como sempre ele fica em casa sempre com os cuidados todos os cuidados e estamos desefetando também nós que saímos antes de ele pegar assim utiliza aqueles produtos desefetar depois de pegar assim vamos a mais uma breve pausa e voltamos já em situações de crise os casos de violência contra as mulheres e raparigas tendem a aumentar as mulheres com deficiência são ainda mais afetadas se sofrer um tipo de violência ou souber de um caso de violência procure um posto policial centro de saúde ação social e paz e ainda poderá ligar para o número 1458 a lei contra a violência continua em vigor durante a resposta a covid-19 até o momento não existem evidências científicas sobre o aumento da sustentabilidade das mulheres grávidas a covid-19 e sobre a transmissão do vírus de mãe para filho as mulheres grávidas devem tomar as mesmas medidas preventivas recomendadas para todos os adultos as unidades sanitárias continuam a oferecer consulta pré-natal atenção ao parto e consulta pós-parto mulher grávida tenha o seu filho na maternidade jovem o covid-19 pode atingi-los este vírus afeta a todos independentemente da idade da localização das condições de vida ou de outros fatores o teu comportamento pode custar a tua vida dos teus amigos e familiares não colabore com atitudes preconceituosas ou informações desviantes se estás bem ou não de saúde cega à risca as recomendações do Ministério da Saúde hoje mais do que nunca devemos mostrar que somos responsáveis e que somos agentes de mudança isto é sério pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play procure TV Surdo clique no ícone com o emblema da TV Surdo e de seguida instale e já está é fácil de usá-lo possui uma interface bastante interativa de que está à espera baixe agora TV Surdo Média Inclusiva Olá estamos na terceira e última parte do programa da TV Surdo Membros da ACAMO Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique foram capacitados em matéria de inclusão social no âmbito do projeto Juntos pela Inclusão O objetivo da capacitação que decorreu em Maputo é que eles disseminem informações sobre a inclusão social na família e na comunidade A Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique ACAMO capacitou em Maputo ativistas com deficiência visual que vão disseminar informações sobre a inclusão social no âmbito do projeto Juntos pela Inclusão Esta capacitação que está aqui a decorrer enquadra-se no projeto ou no programa Juntos pela Inclusão que chamam-me de Together for Inclusion Então, este projeto foi lançado no mês de fevereiro e ele comporta três componentes nomeadamente tem a componente de advocacia sobre os direitos humanos tem sobre empoderamento socioeconômico das pessoas com deficiência e também tem a componente de educação inclusiva Os formandos têm a tarefa de disseminar informações sobre a inclusão da pessoa com deficiência é área como educação saúde acesso a informação e empoderamento econômico desta camada social Estamos a capacitar os ativistas que irão trabalhar na atividade de sensibilização sensibilizar sensibilizar para que as comunidades respeitem os direitos das pessoas com deficiência sensibilizar para que as crianças os jovens que não estão na escola possam ir à escola e sensibilizar para que a sociedade em geral possa contribuir para que de facto seja um sucesso o trabalho de inclusão das pessoas das crianças com deficiência na escola A disseminação da informação sobre a inclusão social deve começar na família tal como explica Helder Buki da Acamo Aquelas pessoas que deverão beneficiar de iniciativas de renda de iniciativas de crédito rentativo e outras iniciativas de empoderamento o que acontece é que precisa-se que o terreno seja preparado e quem vai preparar o terreno realmente são as pessoas que vão levar a mensagem para as comunidades como pessoas formadas temos que ter capacidade de poder dar uma resposta completa do modo a atingir o objetivo De acordo Helder Buki um dos grandes desafios é fazer chegar a informação aos distritos recónditos Sabemos lá nas zonas revés pode não haver acesso por exemplo de outras de outros meios mas no mínimo pode chegar pode chegar a rádio e também há locais que não pode chegar televisão mas pode ser usando o telefone pode chegar pode chegar facebook outras então vamos tentar nos dobrar de todas as maneiras para que consigamos ter uma parte grande dos nossos destinatários da nossa mensagem Devido às medidas de prevenção da covid-19 foram formados quatro grupos de trabalho de até seis elementos divididos em quatro dias vamos à aula de língua de sinais Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de Moçambique hoje vamos ensinar o sinal de macho em bombo esta é a forma correta de posicionar a mão macho em bombo pode dizer sozinho não se esqueça de exercitar aí em casa até o próximo programa Estimado telespetador esperamos ter sido bom partilhar esta informação consigo hoje ficamos por aqui e prometemos voltar daqui a sete dias continue a acompanhar as nossas publicações nas nossas contas do facebook e youtube o o o o o